Vamos agora até a Europa. A União Europeia anunciou que vai aumentar a ajuda humanitária em Gaza em meio ao agravamento da pobreza, da fome e das emergências médicas no território. Serão, portanto, 100 milhões de euros, o equivalente a quase 530 milhões de reais. Priscilia Asbeck está conosco mais uma vez. No início da guerra, se falava em diminuir a ajuda à Gaza por causa dos ataques do Hamas. Mas não é o que vem acontecendo agora, né? Bem lembrado, Elisa. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Logo no início da guerra, então, houve um anúncio da União Europeia de que iria fazer uma suspensão dessa ajuda à população palestina. Depois desse anúncio, que foi feito até por um porta-voz da União Europeia, houve um segundo anúncio do bloco europeu dizendo que não ia suspender a ajuda, mas ia revisar de que forma esses recursos estavam sendo enviados à população palestina para que os recursos não acabassem financiando atividades terroristas. Desde então, desde que a União Europeia fez essa ressalva, disse que ia continuar a ajuda humanitária, mas observando de que forma essa ajuda chegava para não chegar aos grupos terroristas, eles vêm anunciando, então, o aumento da ajuda em dinheiro, em recursos financeiros, para que a ajuda humanitária chegue, então, à população palestina. A Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, anunciou um aumento de mais 25 milhões de euros em ajuda para a população palestina, subindo para 100 milhões de euros. O valor, então, destinado pelo bloco europeu, formado por 27 países, é a população palestina desde o início da guerra. Vale lembrar que a União Europeia é o maior financiador dos palestinos, isso desde antes do conflito começar, desde o ano 2000 até pouco antes desse novo anúncio de ajuda, seriam 900 milhões de euros que foram fornecidos pela União Europeia aos palestinos. Ela também disse que o bloco está trabalhando com Israel, Egito e ONU para permitir a entrada de mais comboios em Gaza. Lembrando que, segundo os últimos relatórios da ONU, 451 caminhões entraram em Gaza desde 21 de outubro, quando o corredor humanitário foi aberto, mas antes da guerra eram 500 caminhões por dia. Então, os países europeus ressaltam que é preciso escoar mais ajuda humanitária para dentro do território da faixa de Gaza. Eles também falaram que estão trabalhando em rotas complementares, inclusive, Elisa, o presidente francês Emmanuel Macron, convocou uma conferência de paz com os países europeus, também países do G20 e a ONU, na quinta-feira aqui em Paris, e eles também estão falando que esse vai ser um dos principais pontos a serem discutidos. A abertura de corredores marítimos, já que as fronteiras terrestres estão fechadas para a entrada de ajuda na faixa de Gaza. O único ponto que está aberto para a entrada de ajuda é a passagem de Rafá, que é na fronteira com o Egito. Então, os países europeus falam sobre a abertura desses corredores marítimos. Wunderlein também disse que não há contradição entre mostrar solidariedade a Israel e fornecer ajuda humanitária a Gaza. Ela disse que a situação é terrível, que o número de mortos e o sofrimento dos civis palestinos é trágico e que, como decisores políticos, os europeus enfrentam um dilema terrível. Então, ela disse que Israel tem o direito de se defender, mas que o Hamas abriga bunkers e esconde combatentes atrás de civis. Então, isso coloca os países europeus numa situação complicada em relação ao posicionamento que eles demonstram em relação aos palestinos. E aí, para terminar, Elisa, eu estava me escutando aqui, por isso que eu tirei meu retorno, não sei se vocês chegaram a falar comigo, mas a União Europeia vem sendo criticada pela sua falta de atuação em termos geopolíticos, por não ter conseguido evitar o conflito na Ucrânia e agora também por não conseguir mudar os rumos desse conflito entre Israel e Hamas. Mas, então, o bloco europeu mostra que, pelo menos do ponto de vista financeiro, consegue talvez fazer alguma diferença em meio a esses conflitos. Eu volto com você. Obrigada, Priscilia Asbeck, trazendo para a gente, então, todos os detalhes que estão sendo atualizados nesta manhã de segunda-feira, 6 de novembro.